Ó, eu vou botar outro T-11 aqui. Ficou, viu? Já sei onde eu vou colocar o... É porque tá na frente do... Não, na descrição dos itens. Vamo lá. Ah, mas... É onde, gente? É onde? Ah, veio em cima de quem? Quem? Amor de Deus de mim. Eu tô colocando só os T-11 que tem... Não identificados, entendeu? Os que não dão pra identificar, eu tô deixando pro último, porque, né... Eu tô no... Como é que fica, tá vendo? Sem o... Sem bater em bicho, o mana não regenera de jeito nenhum. Catrin. Catrin. Catagna quer upar. Aí, ó, o cajado sentente na ilha, ó. É, tem... Essa semana eu fiquei com a zona vista, o calor né, aí o ventilador na cara, eu tava acostumada, mas secando a vista pra caramba. Ih, muito bem amor, vem 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 vem. Já é um merda aqui embaixo. É uma graça. Rapaz, a graça salvou a minha pessoa agora. Ah, é aquele bicho que envenena. Tá aí. Papel desse bicho aí não. É aqueles que envenenam, quase morri. Olha lá. Ah não, entrega esse bicho aí, eu não vou lá não. Quase morri de novo. Pra cá tá a guina. Os quatro tão colhendo aqui. Só não vou ficar perto porque eu... Ai, não, 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 não. Fica esse bicho perto de mim. Meu personagem tá level 88. Sai. 88. É, vai ter que ir lá também né. Mas o bicho tão... É tu que pegou... Tá lá embaixo né. Aqui em cima né. Onde ela tava. É, o legal do Path of Zile é chegar no Endgame. Pra poder terminar os atos e ficar fazendo só os mapas né. E ir subindo de Tia. O que é mais bacana. O que é mais bacana. A Path of Zile realmente é muito bom. Tem um nível de dificuldade e complexidade muito bom. Tem um nível de dificuldade. 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 O rio é aqui, tá, Léo? E tem um olho aqui Vamos abrir o olho É só pisar Subiu 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 Não, cara, depois desse mapa aqui eu vou ter que lavar o rosto Eu tive que te colocar no mudo, tá, Rodrigo? Tava dando muito ruído Deixa eu botar no mudo Tá dando muito ruído com esse Com esse fone É, tá dando muito ruído E barulho do ventilador também Coloca depois o outro headset Ah, eu não sei se seria tão bom jogar com o pessoal do PC não Porque lá eles tem muito mais recurso Então Seria bom pra jogar Caso tenha amigo pra jogar lá, né, e tudo mais Não sei, acho que A economia do jogo ia ficar meio Meio doida É quem que é esse aqui? É o tigre? É o cone das sombras do lobo Ó, mandei a graça aí, ó Botei a graça Não, já tinha mandado Eu mandei a graça antes de ele soltar aquele bagulho lá Ah, é, nessa situação aí Seria bom mesmo que tu jogaria com ele Com o amigo do PC, né O que é isso? Ah, meu esconderijo é da hora O meu esconderijo é bonitão A música é bonita O meu esconderijo é bolado Bolado Não é nada assim Não é nada assim Eu digo que foi lavar o rosto Não vai poder te responder, não Peguei um frasco de... Incendio Não, tô doidona Não, tô doidona ... Ellen? Ó, vamos lá, tia 11, mesa, agora só... Ih, agora é só mapa surpresa, engraçadinho, hein? O que é isso, meu Deus? O Leandro tá com o espírito do cantor hoje. Não, não, por enquanto não, deixa aí. Raridade, raridade, tamanho dos monstros, área não identificada, área corrompida. Não, então tá ok, modificadores. Ó, já tô aqui no mapa esperando vocês, hein? O que a gente fez agora foi... Foi, é isso aí. O que é que eu vou? Eu só tô guardando, tô guardando esse pente rapidinho. Rapidinho. Aí. Pode ir lá, pode ir lá. Aí. Entrando aí. Não, já tínhamos te adiantado, né, cara? Sacanagem, ter que jogar quase 6 horas de jogo por causa de problema técnico e... Ter que jogar outra partida umas 2 horas depois, com bola de fogo em algum lugar, hein? Eu não escutei, não. Vai pro teu mapa ali, ó. É, igualzinho. Vamo pra aqui, vamo pra aqui. Vai por aí? Ah, aqui deve ser só... Aqui, aqui. Ali é caminho pra outra parte do mapa, com certeza. Eu sei. A gente ia dar a volta. Olé! Tem bicho pra caraca aqui, essas opções. Será que vocês estão perto? Tá perdendo XP, não. Tô aqui. Tô rodeando o mapa. Igual a gente sempre combina de fazer, né? Pelos cantinhos. Tô indo pro meio. Tô chegando. Na Coab. Pra curtir minha galera. Opa, tem um boss aqui. Tem um boss aí. Tem um... Tem outro. Mó é outro? Pula aí, não. Que eu não consegui, não. Pessoal, sem mobilidade é full. Vamo estudar mais o boneco aí. Estudar Full DPS Ficar pulando pra aqui, rapaz Pra aqui eu vou me Tele-transportar Ih, ó Tá maluco Eu não volto naquele mapa nunca mais Quem sabe na próxima liga Foi, hein? Ah, louco Fugado pra cá não Ai, cai a sua pulo em cima de mim Galinha A galinha do deserto Moveu É É Fábio? É Calma aí Tá conseguindo pegar não? Tá bom Tava uma rua Tava uma rua Vai 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 Vívio 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 tá muito longe Vívio, cara É É É A gente combina de rodear o mapa e jogar no meio Normal Aí eu não consigo subir Tem que pular Aí DPS, rapaz É Mas que tem a ver DPS? Por que eu vou ficar teletransportando? É Não anda Vou apertar, hein? Tá Tá Aperta Tá Não, de Eu vou botar só para prejudicar a conexão da Neve. É bom que aparece lá no nosso canal, entendeu? É lindo de você. A estrema não é a estrema. Dá um like, compartilha. Ariana. 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 Toquei. Fix. Olha, o Rodrigo não sabe mexer no Mixer, não. Ele está ali enrolado para botar para iniciar o change. Valendo! Valendo! Boa. 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 Tô indo, vamo lá, o portal aí, todo mundo agraciado hein, valeu filhão, aquele abraço Eu vou comprar um portal, eles ficam de bullying comigo aí, por causa do meu portal Nossa, maneiro esse portal aí, não sei, tá bacana, bacana, boa sorte com seus mapas Sérgio, Sérgio, tá maneiro Aí é E math, e math Vamos estudar na Nivea, coloquem um mapa pra gente Eu quero XP, bota qualquer um Não, tô botando o que a gente não fez, é bagunça também não Colunata 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 A gente já fez Viu, você tem reflect Eu não vi não, o Leandro que me deu, eu não sei o quanto que ele tenha visto Deixa o Leandro bater então primeiro Tem coisa Tem modificador pra caramba Aí Abismo Ih, vamos sair do mapa, jogadores não podem regenerar vida, mana ou escudo de energia Onde está vindo isso? Ih, esse aí não tá bom não hein Mapa aqui, nem gasta a tua com pulo filho Já gastou o mana aí Ah, vamo 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 Ah, vamo sair A gente tá lá em cima? Ah gente, não vou fazer não Tem gente negar mana É filho Amanhã não vem até onde dá Se der ruim, bota o portal rapidinho e sai Ah, vamo lá Tá cinto Tá cinto Tá cinto Tá cinto Tá cinto Tá cinto Tem um mapa aqui, tier 12 É É Que eu tô É, porque você não tá perto da gente né Vou sempre Pegou? A se grau profanada aqui É É É, porque você não tá perto da gente né Ah, tem que estar dando por aí, porque eu tenho que recuperar o mana a minha farinha. Isso. Ele é forte. Sempre atacar atingindo alguém, porque na hora que tu atacar e não acertar ninguém, vai descer o mana. Descer a mana. Sozinha mesmo? Ah, estou aqui, pô. Estou aqui perto de tu, estou sozinho mesmo. Está sozinho lá olhando? Nem aperta, nem pisa no olho. Vamos subir aqui, se a gente acabar com essa parte aqui de cima. Já vieram aqui? Não. Estavam aqui, né? A gente estava subindo aí quando você começou a zoar o esquema todo. Não tem nada não, vocês já mataram todo mundo. O mapa aqui tinha que vir com um pote de mana, cara. Até para fazer, mas tem que bater um pote de mana. Para mim é de boa, e quando tiver bicho para eu bater, o mana não é problema. Não, eu também. Mesma coisa. O problema é que... Às vezes você pode capar, né? Fala de fogo. É, sempre vem em cima de mim. Que isso? O que é isso? O que é isso? Não ataca nada. Vamos, vamos na arena. Vamos, vamos na arena para completar logo isso. Bora É ali em cima, velho Ó Um portal Aqui, filho Isso Isso É, fiquei dentro dele também A Nivea nem sentiu a dificuldade Aí, tô perdendo HP ali no fogo Quase morri É Eu tô ali vendo os itens Mas é que é chato pra caralho Tá boa Tá boa Isso aí, já completou o mesmo Não Não me Posso colocar o próximo? Pode. O que a gente tinha preparado para fazer agora? Ah, vou pegar esse catedral. Pega esse aí não identificado. Corrompido, não tá? É 11. Ah, esse aqui a gente não fez ainda. Pega o Lamassal. É 12 também. Essa é 12. Já fizemos? Não, mas é 12. Vamos terminar o 11 primeiro. Lamassal primordial. Isso aí que eu vou botar. O Colunar tá aqui, mas a gente acabou de fazer. Entrou? Quanto que tá o segundo mapa aí, Leão? O primeiro mapa eles perderam foi a Belda. Perdeu. Esse aí aqui, ó. Não vocês. Não vai meu golem? Calma que o Goku ainda tá ali em cima. Podia ter botado de Vegeta, cara. É, Vegeta... É... Também acho melhor. E nem vi se tinha Reflect nesse mapa aqui. Não, tem não. Eu olhei antes de entrar. O boneco é o Goku? Vou botar a Vegeta porque o Vegeta é mal bolado, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Não é o Goku, pô. Não é? Sai. É, uma AP. Canal. A Arena já é aqui. Vagã. Já tem um Vagã ali pra gente bater. Isso, filho. A gente falou não com ele, não. Não, matando assim, completo. Eu tenho que fazer mais missão do Elrion. Pra ver se pega o level 7. Vamos na arena logo? Vamos na arena. Pô, porra. Olha aí. Tem um troço. É ele aí, ó. Tem que eu falei. Tem que eu falei. Quase morri já. Olha aí, tá com ele. Caraca, isso aqui é pra eu matar, né? F***. Volta, volta, volta. Ah, espera pra eu matar ele aí. Quase morrendo. Esse boy é a desgraça da minha vida. É chato demais, meu. Não, mas eu tava indo bem. Aí, tava fugindo. Aí, ele botou aquele olho vermelho no chão. Entendi. Já tô olhando. Boa. Vou sair. Tem nada aqui. Vou matar bicho aí fora. Abaixo. Vai. Ai. Vai pra esse aqui. Vai amassar o primordial. Doze. Doze. A onze. Vou abrir aqui. Vai, abre. Porra, nada. Caraca, eu tô meio dor dando aí de negativa de bizarro. Tem que ela amassar o primordial. Tu não conseguiu... Tu não ficou... Não ficou e nem conseguiu voltar a tempo? Não, a gente faz de novo. A gente tem outro mapa desse? A gente vê. Se não tiver, a gente compra aí pra fazer depois. Vai, caiu um... Um mapa aí. Vou fazer isso aqui, ó. Vai. Vou fazer pra cá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. A gente tá lá. A gente tá lá. Ainda tem É aqueles verme aqui abaixo É aqueles verme aqui abaixo Pendo as baratinhas Ainda tem Esse chromatico aqui, ó. Uma roupa ali pra ver, um chest pra vender. Ah, beleza. Algum olho ali em cima, tu lembra? Ó, eu vou te falar que eu não lembro não. Acho que... Não, não. É uma chatinha esse mesmo. Ah, tinha, era aquele mesmo. A atenção, tava no grupo? Tava. E aí, de quando? Há muito tempo, mas ele entrou e ficou mudo, não falou nada. A gente já fez... É. Os tia 11 que a gente tinha, a gente já fez. Agora, vamos partir pro tia 12. A próxima jornada é no tia 12 agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.